Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Boa terça-feira, véspera de jogo do Atlético, tá? Quanto tempo a gente não falava isso, véspera de jogo do Atlético, mas... Eu quero ter uma discussão um pouco mais complexa, uma discussão um pouco mais filosófica, que eu acho que vai agradar a vocês, acho que vai ser um conteúdo interessante. Ontem eu comecei o dia falando sobre seleção brasileira, né? Falando sobre o Vitor Roque e tudo mais. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente, quero começar o dia falando sobre o Atlético, depois a gente vai falar um pouco sobre Bruno Guimarães, como ele deve ser um pilar desse ciclo de Copa até 2026, como é um profissional que agrada tanto o Antio Lotti quanto o Diniz, então também tá um vídeo muito legal. Vou pedir aquele velho esquema de deixar o like, se inscrever no canal, se você puder me dar uma moral e, óbvio, lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora desse canal. Então, utilizei um código 3 pontos na KTO pra me ajudar e fortalecer essa relação canal 3 pontos, comunidade 3 pontos com a KTO, porque eu preciso entregar novos membros na KTO pra eles. Então, a partir do momento que você chegar lá e fazer o seguinte, cara, me inscrevi, usei o cupom 3 pontos, isso é prova pro pessoal que vale a pena investir no meu canal. Então, essa ajuda que eu peço a vocês, quem quiser contribuir financeiramente, tem um valeu aqui, ache um conteúdo legal pra entregar. E eu quero começar falando com vocês que eu não vou cair na vala comum, que eu acho que muita gente cai, que é acreditar que no Atlético tá absolutamente tudo errado. Por que não tá? Vamos ser sinceros? Não tá tudo errado no Atlético. Estrutura. É um clube que tem uma estrutura absurda. Tanto falando em CT, que é um dos CTs mais modernos da América Latina, é um CT que, cara, tem hotel, tem até a porra toda. É um CT comparável às cidades de treinamento da Europa, né? Porque se fala cidade de treinamento na Espanha, pelo menos, aí vai ser até a cidade do Master City e tal, que eu acho que é até maior que o CT do Caju, mas, de qualquer maneira, é comparável. E a gente já viu alguns jogadores falando sobre isso, que a estrutura do Atlético é de um nível muito alto e o clube investiu muitas temporadas na estrutura pra formar o CT que tem. É um clube que tem um estádio de Copa do Mundo e esse título, né? Puta, é um estádio de Copa do Mundo. É grande, cara. É um título grande, é um título relevante, é um título expressivo. Não tem como ignorar, pô. Seu estádio já recebeu a maior competição de futebol do mundo. Pô, é expressivo demais e a gente sabe que a estrutura da Arena da Baixada é muito superior a vários e vários e vários estádios que tem até um hype maior. Por exemplo, Arena da Baixada e Orange Park. Cara, o que eu conheço dos dois estádios, eu sou mais Arena da Baixada. Com tudo a respeito ao Orange Park, que é foda também, tá? A gente tem bons jogadores. A gente tem jogadores de futuro. Se a gente for parar pra pensar nas próximas, sei lá, duas, três temporadas A gente tem Bento, a gente tem Leolink, a gente tem Kaká, a gente tem Skivel, a gente tem Fernando A gente tem Vinícius Cauê, a gente tem Eric, a gente tem Christian, a gente tem Izapele A gente tem Canobi, a gente tem Coelho, a gente tem Roman Então, assim, o Atlético tem muito futuro, tem uma base sólida, uma base boa Base que eu digo, não categorias de base, mas base dentro do elenco Tem jogadores experientes extremamente relevantes Vidal, Fernandinho, Thiago Eliano Tem uma torcida apaixonada Que na maioria das vezes está ao lado do clube Tem, mas o que? Vamos pensar mais coisa que o Atlético tem pra gente não cair nesse senso comum que está tudo errado Sabe? Então, assim, tem títulos recentes, tem campanhas relevantes recentemente Não é um Atlético que está num marasmo de temporadas e temporadas e temporadas Então, assim, o que eu busco passar é que entender que o Atlético está fazendo tudo errado é um erro Porque a gente vai passar a botar no mesmo balai de situações que a gente considera completamente erradas Situações que são certas e que o clube acerta muito Por exemplo, não é à toa que é o clube brasileiro que mais lucra com transições Nos últimos 10 anos do futebol O peso disso é gigantesco É um clube que vende muito bem, dá pra botar na lista de acertos Mas o Atlético, assim como qualquer instituição na vida Ele é feito de erros e ele é feito de acertos Vamos chegar a esse denominador comum? É um Atlético que erra, mas é um Atlético que se arra E a gente está aqui pra falar Não de um erro, mas de um possível erro E o que vai me deixar um pouco preocupado se realmente se tornar um erro O Atlético, ele cresceu muito nas últimas temporadas E a gente está falando desse crescimento exponencial O Atlético, desde 2017 até hoje É um clube que tem, olha de diferença Duas sul-americanas Uma Levan Cup Uma Copa do Brasil Uma final de Libertadores Uma final de Copa do Brasil Uma classificação, querendo ou não via, Campeonato Brasileiro Pra Libertadores, que eu considero relevante Eliminou desde então Vamos lá Palmeiras Estudiantes Libertar Penharol Vamos mais, me ajuda LDU Aí Colo-Colo deixou pra trás Se eu não me engano Na Libertadores de 2020 Acho que o Colo-Colo não se classificou Aí em 18 New Old Boys Pô, eu estou pensando no Junior Barranquilla Estou pensando em times relevantes da América do Sul Fez grandes jogos contra a Boca Fez grandes jogos contra a River Eliminou na Copa do Brasil Santos Flamengo Eliminou mais gente Grande Grêmio, Inter Então o clube amadureceu muito O clube cresceu muito E quando o Petralha ele chega e vira E ele fala que Talvez o próximo passo do clube Seja com a SAF Eu me preocupo disso virar uma muleta E não que eu acredite que o presidente Ele vai ser pouco ambicioso de transformar isso numa muleta Não é isso Mas eu tenho medo Do próprio presidente Ele cair num discurso que Que atrapalhe ele Porque, vamos ser sinceros O Atlético ele ainda pode crescer com pernas próprias Ficar nessa dependência de uma SAF Que a gente nem sabe se vai chegar É um erro muito grande pro Atlético Porque o Atlético Eu não vou falar que ele é um clube 100% alto o suficiente Mas ele é um clube que ele conseguiu se colocar numa posição De alto suficiência muito legal E ele conseguiu sendo muito coerente Entendendo o tamanho dele Entendendo os objetivos dele Entendendo os desejos dele E acho que tá na hora do Atlético ser coerente Em um salto que Aconteceu de 21 pra 22 E eu senti que nem em 22 Teve tanta lógica pra gente acompanhar esse saldo E principalmente em 23 Pela falta de resultado Porque se em 22 não teve Mas os resultados de 2022 enganavam Em 2023 como não tem resultado Os erros deles ficam mais escancarados Ah Thiago, por que você não falou em 2022? Porque eu também estava Ludibriado Com a possibilidade de ser campeão da Libertadores Que é o que todo mundo quer Só que eu não acredito que o Atlético Ele dependa de uma SAF Pra ser campeão da Libertadores Eu acho que o Atlético Ele tem total condição de ser campeão da Libertadores Com as próprias pernas E essa temporada é uma prova disso Se o Atlético não tivesse caído pro Bolívar Ou se o Atlético ele tivesse Começado uma temporada com mais planejamento Se o Atlético tivesse Não cometido tantos erros No próprio confronto contra o Bolívar A gente poderia estar falando de um Atlético Que hoje estaria disputando Uma SAF de Libertadores Com toda tranquilidade Porque passado o Inter Era possível Como passado o Fluminense Era possível Como ganhar de Palmeiras e Boca Era possível Então botar a Libertadores Tão distante Não é uma realidade A Libertadores Ela tá mais próxima do Atlético Do que parece E ao mesmo tempo Acho que a gente não pode se enganar Com o que foi em 2022 Que foi um combo E um excesso de sorte Que acabou levando A Libertadores Pra ter aquele encontro do Atlético Na final ali com o Flamengo Eu acho que o Atlético O que ele precisa fazer Pra dar esse salto E conseguir Chegar onde ele quer chegar O Atlético Ele Tem um projeto de 30 anos Quase Desde 1995 A gente tá em 2023 A gente tá falando de 28 anos de projeto Mário Celso Petrani O torcedor Ele chega um momento Que ele cansa do projeto E ele tá com a razão dele Eu só não acho que o Atlético Ele tenha que cansar do projeto E ao mesmo tempo Que se acredita muito no projeto Ao ponto de por exemplo Não querer investir Um milhão Num treinador E talvez Exista Uma razão Nisso tudo Eu acho que existe Um ponto Que é preocupante É que A gente Precisa acreditar no projeto O projeto Atlético Ele não chegou no limite O projeto Atlético Pode crescer mais O projeto Atlético Merece mais investimento O Atlético Merece um treinador De auge A gente não tem que ficar Nessa discussão Ah É Porra É o treinador Que tá começando agora Ou o treinador ruim Não que os que estejam Começando agora São ruins Mas Vocês me entenderam A gente não precisa Ficar nessa Contando moeda Com o teto salarial De treinador Com o teto salarial De jogador O Atlético Merece um grande time Ah Mas é nessa de merece Que vai se ferrar Economicamente A gente tá falando De um clube Que vende superávit Atrás de superávit Será que vai Comprometer Tanto o clube assim E eu até Boto Assim A minha mão no fogo Que eu sei Que o Atlético Ele tá buscando Aumentar o investimento Mas talvez Esse crescimento De investimento Mereça ser tão abrupto Antes da saf O Atlético Ele não é um clube Quebrado Como por exemplo Os clubes Que receberam a saf Nas últimas temporadas O Atlético É um clube Saudável Financeiramente O Atlético É um clube Superávitário E a saf É um Acréscimo A saf Não é a salvação E o Atlético Ele não precisa De uma salvação Mas o Atlético Ele precisa Evitar Que ele dê Tantas chances Ao azar Contra o Bolívar Foi incompetência Foi azar Acho que foi um pouco Dos dois Se a gente tivesse Um planejamento melhor Se a gente tivesse Um diretor de futebol A temporada inteira Se a gente tivesse Contratado Em algumas posições Melhor Talvez a gente Não tivesse falando Em azar Talvez a gente Tivesse falando Do sonho da Libertadores Infelizmente No futebol Quanto mais você investe Mais você tem Garantias Não Vou refazer Quanto mais você investe Menos você tem dúvidas Ah mas o time tal Investiu tanto E não conseguiu É porque você Não vai ter garantia nunca Mas menos você tem dúvida O desafio do Atlético É cortar dúvidas O projeto E a solidez Do projeto Do Atlético Já corta Muitas dúvidas Pra mim É o grande É o mais diferencial Que o clube tem O carro chefe Do Atlético É o projeto Do clube Não é um jogador Não é um treinador É o projeto do clube E eu acho que isso Já faz o Atlético Muito diferente De outros e outros E outros clubes Só que eu acho Que tá na hora Da gente olhar Com o olhar De precisa demais A gente precisa demais E esse investimento Tem que sair Da mão de Mário Celso Petrari Presidente Abre esse bolso Presidente Abre esse bolso Monta um elenquinho Melhor Contrata um treinador Apesar de acreditar Extremamente no Esga Contrata um treinador Que vai nos dar Mais certezas Vai ser melhor Pra todo mundo Torcida não vai encher Tanto seu saco Faz isso pela gente Presidente É um pedido Que eu faço Pra você Mário Celso Petrari Abre esse coração Não tô pedindo muito Véi Abre esse coração Presidente Abre esse coração Vamos ver Esse Atlético Campeão da Libertadores Presidente Não tá tão longe Não precisa De investimento Milionário Confia em mim Tá chegando Vambora Porra 2024 tá aí E faz esses caras Se classificar Pra Libertadores Nem que ter que Bancar bicho Nem que ter que bancar bicho Todo jogo Valeu pessoal Então é isso O Atlético Ele é menos dependente Da SAF Do que ele imagina E é isso que eu quero Trazer pra vocês Menos dependentes E é isso que eu quero